Bem, vimos recentemente que o Bitcoin teve uma movimentação brusca e chegou a níveis mais baixos em relação aos últimos 6 meses. No entanto, apesar de muitos investidores estarem em pânico, outros aproveitam o momento para fazer novas compras. Bem, o que vamos fazer agora é ouvir alguns especialistas do mercado financeiro e tentar entender exatamente o que eles estão pensando a respeito de tudo isso. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, para a gente começar, eu vou compartilhar um áudio aqui do Rodrigo Miranda, que ele encaminhou, e eu não pedi autorização dele para compartilhar essa informação. Então, Rodrigo Miranda, se por acaso você ver esse vídeo aqui, por favor, não me processe. Eu já me libertei disso, sabe, desse negócio, ah, será que vai subir, vai ter um novo pump, vai derreter. A minha estratégia, sabe, é a seguinte, eu vou montando posição aos poucos para longo prazo, a maior parte do patrimônio está em BTC, eu nunca fico all-in 100% comprado ou 100% vendido. E quando o mercado reverte tendência, como é o caso atual, né, que o mercado está em queda, uma parte do meu patrimônio eu protejo com uma trava de segurança. Então, eu opero vendido, né, para poder aumentar minha quantidade de dólares e acumular mais cripto lá embaixo. Então, se vai subir ou vai cair, cara, particularmente, não estou muito preocupado com isso não, certo? Então, eu nem fico ligado nisso, cara. Você vai ter um novo pump, um novo dump, essas coisas, na grande maioria, a gente vai acabar errando, né? O mercado é muito dinâmico, as coisas podem variar com muita frequência. Olhando hoje para o mercado, é mais queda. Agora vamos ler um trecho de uma publicação do Tasso Lago, que é gestor de fundos privados em criptomoedas e fundador da Financial Move. Estamos vendo a inflação subindo forte no mundo, o que impacta todas as bolsas globais, como a Nasdaq e o S&P 500. E criptomoeda, por ser um ativo de renda variável, oscila muito. Tudo que é variável, sofre com o aumento do Fed. Mas, apesar disso, eu ainda acredito que 2022 será um ano bem positivo para o Bitcoin. Agora vamos ver o que o Felipe Veloso, economista e fundador da Criptomestre, que é uma escola focada em investimentos e empreendedorismo, fala a respeito do assunto. Com a inflação em alta, o Fed não consegue manter os juros atuais sem subir. E, quando isso acontece, temos uma migração de fluxo de ativos fazendo com que a renda fixa fique mais atraente. O investidor, então, prefere investir seu dinheiro em ativos mais seguros e tirar do risco. Agora vamos ver o que Andrew Nose, fundador da Nose Finance, escola de educação financeira, falou a respeito. Vemos um jogo político muito delicado, em que nenhum dos lados cede. A Ucrânia quer entrar na OTAN e a Rússia não quer permitir. Os Estados Unidos enviaram 250 milhões de dólares em armamento para a Ucrânia, o que aumenta ainda mais o cenário conturbado. Um conflito armado não é bom porque não se sabe as dimensões desse tipo de embate. E a pior coisa para o investidor é a incerteza. E ele também disse, eu prefiro a estratégia de aporte periódico, assim o investidor suaviza a volatilidade. Se comprou e caiu em seguida, no próximo mês pode acumular mais Bitcoin a preço menor. Isso traz disciplina nos aportes. Mas e agora você que está assistindo, acredita que esse é um momento bom para comprarmos mais? Você acredita que esse é um momento para realizarmos investimentos? Ou talvez é melhor ir com calma e esperar um pouco mais? Mas e agora você que está assistindo, acredita que esse é um momento bom.